A iniciativa, aos contratantes também, super ideia. Vamos lá, agora uma canção antiga, na verdade uma canção não. Um funk, um R&B, sou miss. Vamos lá. Um funk, um R&B, sou miss. 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 A bateria, Circlão Fante. Um funk, um R&B, sou miss. Um funk, um R&B. Um funk, um R&B, sou miss. 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 Obrigado.